Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o termo data center. Quando a gente ouve falar sobre esse termo, a gente pode imaginar como sendo um centro de dados, numa tradução mais literal, né? A ideia de um data center, na verdade, é um grande centro de dados com infraestrutura para armazenar diversas e diversas informações e também os principais sistemas utilizados. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum data centers extremamente grandes e sofisticados com alto poder de processamento e de armazenamento de informações para deixar mais disponíveis todos os sistemas, por exemplo, que usamos na internet. Com isso, basta imaginar o tamanho dos data centers, por exemplo, do Google, essa grande empresa que disponibiliza serviços dos mais diversos e que são acessados por milhões e milhões de usuários ao redor do mundo inteiro. Só isso nos dá ideia de como seria, por exemplo, o data center do Google e dessas grandes empresas, né? Aqui eu mostro a ideia, então, de um data center para vocês. É bem essa a ideia, é claro. Aqui é um data center com diversos servidores colocados. Esse data center ocupa um pavilhão enorme, cheio de computadores, servidores, equipamentos de rede, entre outros dispositivos importantes para segurança, para refrigeração e assim por diante. E é nesse ponto que eu queria destacar, pessoal, que nós temos uma classificação usada para os data centers, chamada de TIER, que é uma certificação adotada desde a década de 1990 e aceita em muitos países. Mais de 40 países aceitam essa classificação. E o objetivo da classificação TIER é classificar e mensurar o nível da infraestrutura do data center e também da sua segurança e até mesmo da sua disponibilidade de manter as informações. É importante também saber que essa classificação é dividida em quatro camadas. A TIER 1, que é uma classificação bem básica. A TIER 2, que é data center redundante. A TIER 3, sistema autossustentado. E o TIER 4, com alta tolerância a falhas. Nós vamos descrever as características de cada uma dessas camadas dessa classificação chamada TIER. Vamos começar com TIER 1, que é a classificação mais básica de um data center. Aqui, o data center não tem a obrigatoriedade de redundância na infraestrutura, certo? A exigência realmente é em termos de usar no-break, sistemas de climatização completos, geradores e componentes de capacidade, certo? Mas sem a obrigatoriedade de criar redundância para esses sistemas. Não há nenhuma preocupação aqui com os serviços processados. E já que não há preocupação com os serviços processados, o data center precisa ser desligado para o trabalho de manutenção. Vou explicar isso. Imagina uma determinada empresa que tem um data center da classificação 1, da classificação básica TIER, certo? Como não há uma preocupação com os serviços processados, para fazer a manutenção, o sistema tem que parar. E aí alguém vai naquela empresa lá e precisa fazer algumas operações, e diz, não, agora os servidores, o data center está em manutenção, e nós estamos com o sistema parado, aguardando o término da manutenção. Basicamente é isso. Então, no TIER 1, o data center precisa ser desligado para o trabalho de manutenção. Importante também saber que se for voltado a sites, os sites hospedados no serviço podem ser afetados pela falha de distribuição e capacidade, já que aqui nós estamos falando na classificação mais básica de um data center. Vamos evoluir, vamos para a TIER 2, que a gente chama de data center redundante. Aqui sim, ele primeiro vai cumprir todos os requisitos do TIER 1, então cada camada seguinte, cada nível mais alto, ele cumpre os requisitos do TIER anterior. Então o TIER 2 primeiro vai cumprir todos os requisitos do TIER 1. Depois, aqui sim nós vamos ter preocupações com elementos redundantes, por isso que aqui no título está TIER 2, data center redundante. O que é redundância? Redundância de energia elétrica, redundância de segurança e assim por diante. é ter redundância nos elementos justamente para garantir mais qualidade no serviço, mais disponibilidade. E aí, claro, como tem essa ideia de preocupações com elementos de redundância, tem mais agilidade nos sistemas de manutenção. Ajuda, por exemplo, reduzir os impactos nos equipamentos por conta de algum tipo de falha de distribuição, justamente porque são mais redundantes. Mas mesmo assim, aqui é necessário também o desligamento de todo o sistema durante a manutenção. No TIER 2 ainda há necessidade de ligar todo o sistema para realizar a manutenção. Ele é voltado, na verdade, para negócios em que a criticidade é um pouco maior e não suportam a indisponibilidade durante o horário comercial. Então aqui a ideia é trabalhar com algumas empresas onde tem um certo nível de importância na criticidade do sistema e que o sistema, por exemplo, não pode ficar indisponível durante o horário comercial. Aí se faz a manutenção fora do horário comercial, certo? Já quando a gente entra aqui, pessoal, no TIER 3, que a gente chama de sistema autossuscentado, como sempre, esse nível segue. Então cumpre todos os requisitos do TIER 1 e 2 e ele é ideal para empresas que necessitam de suporte 24 horas e 7 dias por semana. Ideal para empresas onde quase todos os processos são automatizados, por isso chamado sistema autossustentado. E ele possui redundância para qualquer manutenção preventiva sem que precise suspender as atividades. O que é muito importante, né? É a empresa ficar com o sistema ativo 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, justamente porque tem redundância para qualquer tipo de manutenção preventiva que precise ser feita a qualquer hora e a qualquer dia, repetindo sem que se precise suspender as atividades. Já quando a gente entra no nível mais alto, que é o TIER 4, esse é altamente tolerante a falhas. E ele vai cumprir todos os requisitos do TIER 1, 2 e 3. Ele é o único capaz de tolerar falhas de equipamento individual e interrupção de energia sem afetar as operações do site. Ele é completamente redundante nos circuitos tanto elétricos como também de arrefecimento e também da própria rede. Repetindo, ele é completamente redundante. Ele tem redundância completa para circuitos elétricos, para arrefecimento e também para a rede de computador. Requisito aqui de energização que a gente chama de dual para cada um dos sistemas de refrigeração. Possui alto custo de construção e operação, claro, por essa alta tolerância a falhas, os equipamentos devem ser instalados com alta redundância e isso torna o custo muito mais alto desse tipo de data center. Ele é destinado sempre a negócios que exigem alto sigilo nas informações, quer dizer, alta confidencialidade, principalmente, que exigem 99,995% de disponibilidade. Só não estou colocando em 100% porque não existe segurança 100% quando a gente fala em meios eletrônicos ou a informática, certo? Então vamos dizer que ele tem a disponibilidade 99,99%, o que é uma disponibilidade quase 100%, quer dizer, muito alta. Bem, pessoal, agora que vimos essa classificação TIR, já podemos resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira questão. Davo Nesp dizia assim, os sistemas de data center são classificados em níveis de segurança padrão TIR. O nível que possui requisito de energização dual para cada um dos sistemas de refrigeração, com disponibilidade de 99,995%, é o TIR nível, como acabamos de ver, o nível mais alto do TIR é o nível 4, e é ele que dá a disponibilidade de 99,995%, quer dizer, quase 100%, né? Sem dúvida nenhuma, então, resposta a nossa letra D de Dinamarca para essa questão, o TIR 4. Vamos fazer mais uma questão sobre esse assunto? Acompanha comigo. Julgue o item a seguir relativo às tecnologias e às arquiteturas de data center. Se a classificação da parte elétrica de um data center for TIR 3 e a da parte mecânica for TIR 2, a classificação global desse data center será TIR 3. Certo ou errado? Pessoal, errado, porque quando a gente fala em TIR 3, ele tem que cumprir todos os requisitos de TIR 3. Se tem alguma coisa que é TIR 1 ou é TIR 2, então ele não pode alcançar a classificação TIR 3. Ele só entra na classificação TIR 3 quando tudo, tudo no data center segue. Tudo que tem no 1 e 2 e também tudo que está descrito para o próprio TIR 3, senão ele não segue. Por isso que está errado aqui essa indicação do CESP e SEBRASP na questão.